Fiquem atentos na caneta do puto, fiquem atentos, a caneta é pesada. Produção, desembora! Fiquem atentos na caneta do puto, fiquem atentos. Fiquem atentos na caneta do puto, fiquem atentos, a caneta é pesada. Fiquem atentos na caneta do puto, fiquem atentos, a caneta é pesada. Fiquem atentos na caneta do puto, fiquem atentos, a caneta é pesada. Fiquem atentos na caneta do puto, fiquem atentos, a caneta é pesada. Fiquem atentos na caneta do puto, fiquem atentos na caneta do puto, fiquem atentos. E a GIGS